Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 E aí, o que você quer dizer? ebidi aba saa e sunu dibi aba saa bo sumu nene niyamanu dibi aba and he said this is a goddess that is vile, debased is full of immorality nyami saa omu nyameno e jwamambo asha nama e jwamambo asha nama e nwade nba ntine chile se saa e suna e wakna kasa o honi yidiye e nkase nisu ni e nsune chese upe se wuhu honi yi isua e se wu re waw mwa ne chidi fono upe se wuhu honi yi isua e se wu re ne chidi fono upe se wuhu nisubanya e chidi fono nisubanya awe rade nansu yendiye ye vio jesus wano kuwana e renisiyanoo chisa wano kuwana e renisiyanoo jesus Amém. 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 Ele disse que não importa se as pessoas se manifestam. Depois de Michael Jackson, as pessoas se manifestam. Você viu isso? Sim. Então, não é o problema. Não é o problema. É uma manifestação melhor do Espírito que está em você. Jesus. Amém. 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 E de mim o ninho dos cor, rei da... E de mim o ninho dos cor, rei da... E de mim o ninho dos cor, rei da... E de mim o ninho dos cor, rei da... E de mim o ninho dos cor, rei da... E de mim o ninho dos cor, rei da... E de mim o ninho dos cor, rei da... E de mim o ninho dos cor, rei da... Amém. 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 . . . . . So be Jesus. He's not judging you. He's not judging you. He has corrected you in love. That is not judgment. If that is that, then this one also. Then we should be telling Paul. Oh Jesus. Amém. 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 Mas você sabe, quando se vestir mal, você sabe. Você sabe, e você sabe o que você quer? Você sabe, o que você quer fazer. O que você quer fazer? Que Deus te abençoe. Para a palavra. Amém. 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 Amém.